Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje é assunto importante, novidades, porque tem mudanças aí no vestibular da Unicamp, tem coisas novas. Tudo bom, professor José Alves? Sempre conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Olá, André. Olá, público que nos acompanha no quadro de Olho na Educação. Estamos aqui para fazer mais um bate-papo sobre o vestibular 2024 e explicar para quem nos acompanha as mudanças que a Convest decidiu para a próxima edição do vestibular. Bom, primeiramente, quais são essas mudanças? Pessoal em casa, certamente, bastante curioso aí para saber, professor. Bom, nós estamos fazendo uma adequação das provas de primeira e segunda fase, considerando também a nova realidade que os estudantes estão enfrentando com o novo ensino médio. nós observamos que havia um desequilíbrio na primeira fase do tamanho da prova de Ciências da Natureza, que para quem está em casa, a Ciência da Natureza é Química, Física e Biologia, e a prova de Ciências Humanas, que era História e Geografia. As provas de Ciências da Natureza com essas três disciplinas tinham 24 questões e de Ciências Humanas, 16 questões. Então havia um desequilíbrio, considerando que o ensino médio, tanto a Ciência da Natureza quanto a Ciências Humanas, em tese, são oferecidas com o mesmo número de carga horária, os estudantes estavam sendo prejudicados dentro da área de Ciências Humanas. Então, para poder equilibrar isso, nós estamos diminuindo uma questão de todas as disciplinas, que tinham oito no ano passado, Química, Física, Biologia, História, Geografia e Inglês, e nós estamos agregando para a área de Ciências Humanas, três questões de Filosofia e três questões de Sociologia. Desta forma, a prova de primeira fase mantém as mesmas 72 questões, sendo 12 de Português, 12 de Matemática, 7 de Inglês e aí as 21 de Ciências da Natureza e agora 20 questões de Ciências Humanas, fazendo com que fique equilibrado Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Então, os candidatos a Ciências Humanas seguramente estarão mais tranquilos e mesmo aqueles que têm mais receio com algumas áreas de conhecimento, como a Física, como a Química, provavelmente devem gostar da proposta. Bom, e esse equilíbrio, né, professor José Alves, vai trazer só pontos positivos, né? A nossa expectativa é essa. Primeiro, porque acho que a prova não muda as suas características e nós estamos querendo fazer com que os candidatos se sintam mais confortáveis ao realizar a prova. Então, nós temos o perfil de área, né, a maior parte dos nossos candidatos está na área de Ciências Biológicas, né, por conta do curso de Medicina, que dá um número muito expressivo de candidatos inscritos, mas temos os outros candidatos também e mesmo o pessoal da área de Médica, né, eles provavelmente terão resultado melhor com a inserção dessas questões de Filosofia e Sociologia. E com isso nós queremos também dizer aos candidatos, né, que esse olhar crítico e atento das humanidades é fundamental para você entrar na Unicamp, ou seja, estamos fazendo um aperfeiçoamento em relação ao que existia até esse momento. Mas não esperem grandes mudanças da característica da prova. A prova terá as mesmas, o mesmo característico, que é valorizar a leitura, contextualização e quatro alternativas em cada uma das questões. É, isso que você citou, professor, é super importante porque, não é, as pessoas podem achar que haverá realmente mudanças radicais nas características, no estilo, não é isso. Não é isso. A prova continua a ter 72 questões com cinco horas de prova, porque a gente valoriza mesmo a leitura, então os candidatos podem ficar tranquilos para poder responder as questões e a prova, né, em português e matemática não muda absolutamente nada. É o mesmo tamanho das questões e nas outras tem apenas uma diminuição de oito para sete e o acréscimo dessas duas disciplinas com três questões em cada uma delas. Esta é a mudança da primeira fase. Bom, é uma dúvida, certamente, das pessoas que estão acompanhando a gente, são as questões que envolvem aí o novo ensino médio vestibular. O que você pode falar sobre isso aqui no quadro de olho na educação, professor? Pois bem, nós temos uma mudança também na segunda fase e que isso tem a ver com o novo ensino médio. Há uma grande insegurança por parte dos candidatos e candidatas que tem a ver com os itinerários formativos. Os itinerários formativos, eles são muito interessantes, eu acho que têm propostas muito boas em várias escolas, mas eles são muito pulverizados, de tal forma que nós não vamos cobrar nenhum dos conteúdos dos itinerários formativos. A prova da Unicamp cobra exclusivamente os conteúdos básicos da formação geral e obrigatória para todos os candidatos. Então, nós só vamos fazer as provas nas áreas em que os conhecimentos estão consolidados dentro das disciplinas que nós já conhecemos. E aí vem a mudança na segunda fase. Primeiro dia de segunda fase não muda nada. Redação, duas propostas, português, duas questões de inglês e duas de ciências da natureza. Segundo dia, prova de duas de ciências humanas para todo mundo e aí as mudanças. Matemática, que tinha seis questões para todo mundo, vai ter seis questões apenas para o pessoal de exatas. Para o pessoal de humanas e pessoal de biológicas terão quatro questões. E aí, essas duas questões da mena de matemática em ciências biológicas vai para a prova de biologia. Então, a prova de biologia passará a ter oito questões. Oito. De uma forma que esses candidatos terão como demonstrar maior desempenho na área em que mais conhecem. E depois, o pessoal de humanidades farão as mesmas seis questões de história e as mesmas seis questões de geografia e uma de filosofia e uma de sociologia. Então, vai fazer com que os candidatos, dentro dos seus perfis de área de conhecimento, se sintam mais reconhecidos e que possam desempenhar mais os conhecimentos das áreas em que eles vão seguir a carreira na Unicamp. É, isso certamente vai trazer muito mais confiança para o candidato, né? Porque você está fazendo uma prova com matérias que você sabe que você tem um domínio maior. Isso que você falou, né, professor? Vai trazer confiança, segurança para o candidato, né? No mínimo, eles vão estar mais confortáveis para fazer a prova, porque todos nós temos afinidade, por isso que nós estamos escolhendo uma carreira. E as provas valorizarem os conhecimentos daquela área que nós estamos concorrendo, vai, com certeza, permitir que a gente possa filtrar melhor, dizer quem são os candidatos com o melhor perfil para aquela carreira que está sendo selecionada pelo vestibular da Unicamp. Ô, professor, e o projeto Cria Unicamp? Ah, esse é um projeto que nós estávamos acalentando há algum tempo e finalmente conseguimos colocar de pé. Nós vamos, nós temos uma preocupação muito grande aqui com as políticas de inclusão, com todas as políticas que temos, né? E a Unicamp tem um gargalo, que é um bom gargalo, vamos dizer assim, que são as obras literárias. Muitas vezes, nas escolas públicas ou em outras circunstâncias, os alunos não têm acesso a uma orientação de estudos com as obras que são apresentadas no vestibular. Então, nós vamos ter aqui na sede da Conveste, presencialmente, vagas para até 200 alunos, né? Até 200 alunos. Vai ter lanche, vai ter... Opa, é bom, hein, professor? É, para o pessoal se animar e se inscrever e vir para cá, será aos sábados, vai começar no próximo 29 de abril. Vai ter sempre uma aula de uma obra literária e uma dica de estudos de uma das disciplinas. Nós vamos começar no dia 29 de abril com uma aula sobre Alice no País das Maravilhas, que é obra inédita no vestibular 2024, e orientações da prova de Biologia. E isso depois vai ficar online para os alunos que não têm oportunidade, que não estão aqui, poderem assistir e ver as dicas que são dadas ali. Então, é uma grande preocupação, porque a maior parte das escolas particulares que pensam no vestibular da Unicamp, que formam com foco no vestibular da Unicamp, já dão essas aulas como orientações literárias. Mas muitos alunos ficam sem. E, às vezes, é uma dica, às vezes é uma pequena orientação, é uma dúvida com um professor especialista, que vai fazer com que você tenha certeza para responder melhor a prova. É, vai deixar ainda mais preparado o candidato, ainda mais preparada a candidata. Bom, professor, eu não sei se você vai saber de cor, mas se não souber, eu vou te ajudando. O calendário do vestibular Unicamp 2024, pedido de isenção de taxa de inscrição. É agora, no mês de maio até julho. Isso, dia 15 de maio até junho. Inscrições, então, começam no dia 31 de julho, né? As inscrições, 31 de julho até 31 de agosto. Não houve aumento da taxa do vestibular este ano, mas os mesmos R$192. É importante que as pessoas saibam que peçam o período de isenção. Nós temos concedido a todos os candidatos que têm renda até 1,5 salário mínimo. Na época, provavelmente, você voltará e nós conversaremos detalhando os requisitos. Mas é importante que as pessoas se mobilizem, sobretudo de escola pública, ou alunos que são bolsistas de escolas particulares, para solicitar a isenção da taxa. E depois, a inscrição entre 31 de julho e 31 de agosto. Primeira fase do vestibular, dia 29 de outubro. E segunda fase, nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023. Fazendo com que todo o ciclo para 2024 aconteça neste ano de 2023. Maravilha, professor. É isso aí. Provas de habilidades específicas de 7 a 9. A 9 de dezembro, na mesma semana da prova de segunda fase. Maravilha. O pessoal que está em casa, acompanhando a gente, certamente ficou muito bem informado. Suas considerações finais. Passou rápido o tempo. O professor trouxe todas as informações aí. Como sempre, o José Alves conversando conosco. O que você pode falar para concluir, por favor, professor? Eu quero agradecer e dizer à comunidade que nos acompanha que essas mudanças têm a ver com aperfeiçoamento das políticas da universidade e fazer com que nós continuemos a selecionar os melhores estudantes. Então, ao permitir o equilíbrio das disciplinas na primeira fase e ao permitir o aprofundamento na área específica do conhecimento, nós estamos, com certeza, indicando que, academicamente, pedagogicamente, nós estaremos selecionando melhores candidatos para a Unicamp. É, eu acho que isso é muito importante, né? É, essa é a nossa preocupação. Nenhuma mudança aqui é feita. Ah, acordamos assim. Nós estamos acompanhando o cenário educacional brasileiro. Estudando toda a situação. Toda a situação, acompanhamos os debates que vocês trazem também aqui no canal. E tudo isso para poder entender o que precisa ser feito. Então, a universidade tem mudado muito nos últimos anos e eu tenho certeza que ela está mudando para melhor. E isso é o mais importante. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado, André, e a todos que nos acompanham. Valeu, pessoal. Eu sou o André Aranha e já sabe, né? Estou sempre, ó, de olho na educação. Tchau! Tchau!